Mutei Nosso amor não morreria Me enganei Foi tudo um sono Acordei Lutei Pra conseguir um dia O seu amor Sofri Na esperança De viver feliz Pensei Que o nosso amor Não morreria Me enganei Foi tudo um sonho Acordei Ser feliz Ter alguém Muito amor Sempre quis Mas você Só mentiu E agora tão sozinho Não sei aonde irei Talvez Encontre alguém em meu caminho Alguém Que possa dar-me um pouco De valor Então Não lembrarei Mais do seu nome Procurarei Fazer feliz Quem me fez É feliz Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra baixo Eu vou Se não faz o que me pede Não faz mais amor Você fez Você fez de mim Um tolo Já chega Quero enfim me libertar Minha vida toda errada Eu vou tentar mudar Olha Já estou cansado Não insista Não insista Não insista Do seu modo de pensar Esse tipo Esse tipo de amor Já não se usa mais Pra cima Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Pra baixo